E atenção, o cartão de crédito M-Bank da Marisa está reduzindo e até cancelando o limite total de vários e vários clientes, tá galera? Pode até se dizer que é em massa, né? É uma grande quantia de clientes que estão recebendo essa redução nos limites do cartão M-Bank Marisa. Então, se você quiser saber tudo a respeito dessas reduções de limite no cartão M-Bank da Marisa, fica comigo até o final desse vídeo, que vou compartilhar com vocês uns prints de inscritos aqui do canal. E também vou entrar lá no site do Reclame Aqui e te mostrar os comentários das últimas 24 horas a respeito de clientes cancelando os cartões por conta dessa redução, tá galera? Foi realmente reduções pesadas, tá galera? Clientes aí que tinham um bom limite, foi reduzido para R$100 e muitos outros tiveram até o cancelamento total do limite, tá bom? Mas antes, quero pedir teu like aqui nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e empréstimo. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões e contas. Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te ajudando com aquela dúvida. Então, após esse vídeo, corre lá e aproveite tudo de forma totalmente gratuita. E agora sem enrolação, vem comigo que vou compartilhar esses prints com vocês e na sequência eu vou mostrar alguns comentários lá do site Reclame Aqui para você analisar e tirar suas próprias conclusões, tá? E no final, não deixe de comentar se você também foi afetado com essa redução de limite no cartão M-Bank da Marisa. Bom galera, e a notificação é a seguinte, tá aí na tela para vocês. Aqui no próximo print vocês podem observar que esse cliente teve o limite zerado, né galera? Não ficou nem um centavo aí de limite para contar a história. Nesse próximo print, gerenciamento de limite, seu limite atual é de R$0. E o outro print aqui também, da mesma forma, limite atual 0,00. E esse outro aqui também pessoal, que foi reduzido para R$100 de limite, ok? E lembrando que a maioria desses clientes que me mandaram esses prints, tinha mais de R$800 disponível no cartão de crédito da Marisa, tá galera? E foram surpreendidos aí com essa redução de R$800,00 para R$100,00, de R$500,00 para R$100,00, de R$1.000,00 para R$100,00 e muitos outros, como vocês puderam observar, foi reduzido para zero. E após conferir essas informações, entrei no meu aplicativo da M-Bank e de fato o limite que eu tinha disponível foi reduzido para zero reais. É isso mesmo galera, então para mim não faz muito sentido ficar com a conta que está reduzindo o limite total, não vale a pena. E agora para não ficar muito longo o vídeo, vou colocar aí na tela para vocês o site do Reclama Aqui, com vários clientes solicitando o cancelamento do cartão de crédito por conta das reduções. E aí como vocês podem ver no site, tem várias reclamações a respeito do cancelamento do cartão, tá? Algumas pessoas informando que foi cancelado o cartão, porém continua sendo cobrada anuidade, tá galera? Inclusive vou deixar na descrição desse vídeo para você conferir o site do Reclama Aqui com essas várias reclamações a respeito do pedido de cancelamento do cartão M-Bank, tá? Várias pessoas estão solicitando o cancelamento desse cartão por conta da redução de limite, tá galera? Tá aí pessoal, como vocês viram no site do Reclama Aqui, vários clientes nas últimas 24 horas solicitando o cancelamento do cartão M-Bank por conta das reduções de limite, ok? E agora antes de finalizar esse vídeo, me conta aqui abaixo se você foi afetado com essa redução de limite. Qual era seu limite anterior? Foi para quanto? Chegou a zerar? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas e ficar muito bem informado a respeito de cartões, contas, empréstimos e novos fintechs que estão surgindo a cada dia no mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.